Olha o macaco! Macaco Cinaje Vanish Depois Corneta Era uma corneta? Era uma corneta, é isso? Denium Facimium Cabu Volcarona Volcarona Caçadores de Pokémon de todo o Brasil É hoje Eu preciso conseguir o Charizard Vimex Preciso conseguir o Hillaboo Shine de ouro É muito difícil, são cartas muito raras E você, você mesmo Obrigado por estar no canal Obrigado por se inscrever Compartilhar com os amigos Fazer esse canal crescer, ficar forte Juntos a gente leva as cartas para o Brasil inteiro A comunidade é pequena E hoje a gente está crescendo graças a Você Não se esqueça das minhas redes sociais Instagram, lá eu coloco fotos novas Faço sorteio, faço live No meu Instagram está aqui No Facebook também tem um grupo Tudo na minha descrição Para você que não sabe Eu sou cantor, também sou vocalista E na descrição também tem o canal De onde eu faço uma participação Na banda Fênix Tá Então vamos lá É hoje Obrigado por estar comigo Torce por mim Tamo junto Se gostar comenta aí Vamos lá Todos esses produtos que você está vendo aqui Todos eles Você encontra na Epic Game O site está na descrição Você compra todos pela internet Chega na sua casa Tudo na Epic Game Se você usar o meu código Hashtag Capitão5 Você consegue 5% de desconto Vamos lá Clink Vamos lá Skitty Linda arte Olha o macaquinho É depois É o Flygon É o Flygon Vamos lá Electric 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 Cub Shoe Grimer Muito legal essa arte Raul Dunvi Isso meus garotos Olha só Já veio de primeiro Raul Dunvi Olha que lindo Olha a perfeição Do Raul Dunvi Nossa Olha só Chega aqui mais perto Puro fogo do milho verde Ó Maravilha Esse é clássico aqui no canal É lindo esse Pokémon Maravilhoso 210 de vida Fogo Maravilhoso Vamos proteger ele aqui no sleeve Quer comprar sleeve também É 10 reais Acho que o pacote 100 pacotes Também tá na descrição Pra você comprar Chega na sua casa Tá Perfeito Vamos lá Taurus Vamos Taurus Giglitz Você viu que ele tá brilhando Shelmet Zalos Pupitar E Giglitz Reverse Tudo bem Tudo bem Você me ajuda aqui Me ajuda Me ajuda Me ajuda Depois dessa você vai Tá Vai que vem na sua mão Charizard Macaco Macaco Staravia Eternatus Eternatus Vi Maravilha Essa carta Olha só Eternatus É o chefão É o chefão Você pode ver aqui Ele é o chefão De espada e escudo Olha a perfeição Dessa carta Perfeição A gente tirou Aquele A gente tirou A forma dele Vimex Encontra ela aí Pra gente colocar Uma do lado Da outra Aqui pessoal A gente achou A Vimex A gente tirou Num vídeo anterior Quando ele tá Gigantíssimo Aqui Olha a diferença 220 340 de vida Esse daqui É a forma dele Máxima Muito louco Ela tá de óculos Winpod Grimer Clink Parasect E um Bertic Eu acho que é assim Grimer Darumaca de Galar Sentret Gotorita Pietro E o Skarmory Skarmory Falou bem Pronunciou bem Fazia tempo Que não apareceu O Skarmory Micti Shelmich Larvitar Fragmento Turbo Muito bom Esse Fragmento Turbo Golurk E Energia Luna Ubi Vanillite Gotta Olha o Macaco Esse Macaco Silage Vanilliche Depois Corneta Vai Era uma corneta Era uma corneta É isso Tudo bem É um item Eu não gosto De item Shining Golet Fibas Fibas Trap Trapinche 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 Stain De Deni De Deni E Melton Melton Calma Não acabou Vai lá Todas essas daqui Todas essas Meu Deus É você tem que tirar Alguma boa Só eu que tiro boa Jesus É isso Electric gang É elec Pascinha Caboo Volcarona Veo de Carona Marip Marip Rock e Jim Mr. Mime Mime Poltergeist Soul Rock La Versta Caramba, não vem nada Não vai vir nada pra mim Agora, hein Win Winpuffet Taurus Snobull Vanish Lugia 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 Ted Ursa Panzer Pânceps Morelu Vibrava E um Dragovich Olha, bonita Bonita Você tem que jogar pra cá Porque a nossa cara fica aqui Ah, é verdade Quero nem saber Veja Tá o código aqui, não tá? Legal Desci Do I Carta linda e boa Por causa da habilidade dela Pra quem for jogar Como é que não veio nenhuma? Agora eu tô assustado Caramba, você abriu várias Caramba, você abriu várias Não é possível Mas você falou bem Na sua mão é mais bonito Sorvetinho Passi Tá aqui Tá aqui Lerion Uou Olha só que lindo Meu Deus Nossa Que lindo Que lindo O Scissor Tá vendo aqui Olha que perfeição Que perfeição E ele tá com a mão pra cima Você percebe que ele tá com a mão pra cima Então o que ele tá fazendo Ele tá com a mão pra cima E tá É Aqui Ai Deixa eu gastar aqui Um pequeno Então ó Tá com a mão pra cima E agora quando você vira a carta Ó Vamos ver Vamos ver o que a gente mostra Aqui Olha os faixas de luz Vindo lá de cima Tá vendo aqui ó Ó Dá pra ver agora ó Tudo lá de cima Nossa Essa rainbow É muito louca Muito louca E a gente vai tá vendo ela aqui Aqui Ó Os raios vindo pra lá de cima Aqui ó Dá de cima Essa rainbow é muito louca Né Muito louca Olha só Começa em vermelho Aqui amarelado nele Verde Roxo Volta pro vermelho Olha só Os efeitos Ó O pó Nossa Olha aqui como que fica na luz Meu Eu tô apaixonado por essa carta Eu tô apaixonado por essa carta A melhor carta rainbow total É minha Melhor carta rainbow Até o rostinho dele Tá muito bem feito Olha isso Olha o olho azul dele Que bonito Olho claro É tudo na vida O meu é bonito Ele pode ser muito escuro Mas é bonito São Como é que chama aquela fruta Jabuticado Jabuticado Olhos de jabuticado Perfeito Ok vamos lá Protegidíssimo Nossa Carra blast Carra blast Com a piscadinha dele Melton Staravia Poptaria Depois do Poptaria Um Rollet Ah esse é bonitinho Rollet Reverse Foil Esse vai ser meu Eu adoro esse Pokémon Uma corujinha bonitinha Vamos lá Acho que vai ser você agora Tá bom Depois dessa aqui Ai meu Deus Eu acabei de abrir o negócio De loucura O que que é isso aqui Ai meu Deus O que que é isso aqui O que que é isso aqui Que eu não sei É muito colorido Ai não É um Ginger's Cards Que louco Sente Scores Maravilhoso Bonito demais Não é Bonito demais Esse aqui é uma das VMAX Mais doidas que tem É bem bonita Essa Booster Box Foi maravilhosa hein Porque teve arco-íris Teve brilho Teve amor E a gente se vê No próximo vídeo Ó Ó que lindo É muito amor Tamo junto Fiquem com Deus Se cuidem E a gente vai se ver Quando acabar a pandemia Vão fazer encontro E vão se divertir pra caramba Tamo junto E vão se divertir pra caramba Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri